Se você assistir esse vídeo até o final, você vai passar na polícia. Você vai ter informações que a maioria não tem. Vai saber o que a maioria não sabe. Você vai conquistar o que a maioria das pessoas ficam só imaginando. Eu sou Leandro Fajan, esse é mais um vídeo do canal Concurso PM, porém nesse vídeo eu quero conversar com você, que vai participar do próximo concurso de soldado. Eu sei que você não quer continuar vivendo a vida que você vive hoje. Você quer trabalhar com algo melhor, quer se sentir mais útil para o mundo. Trabalhar com algo que você realmente faça a diferença. Ser policial militar é muito mais do que você ser simplesmente um funcionário público. É servir e proteger. Proteger quem você ama, proteger pessoas que você nem conhece. Eu sei que você sonha com isso porque você ainda está aqui me assistindo. Se isso não fizesse sentido para você, com certeza você já teria fechado esse vídeo e provavelmente já ia estar na Netflix. Se você ainda está aqui me assistindo, é porque realmente você tem esse sonho. Mas eu também sei que você ainda não conquistou. Porque se você ainda está aqui me assistindo, é porque você tem alguma dificuldade que te impede, nesse momento, de ser aprovado e de se tornar um policial militar. Você vê outras pessoas vivendo a vida que você sonhou. Talvez porque você reprovou na última prova. Talvez porque você nem foi, deixou para depois o seu sonho, né? Ou talvez porque você nem sabia que tinha um concurso aberto. Você vê policiais todos os dias nas ruas e se imagina lá, mas você ainda não conseguiu fazer por merecer. E sabe por que você ainda não conseguiu isso? Porque você insiste em continuar estudando sozinho, do seu jeito, querendo conquistar a sua vaga na raça. E deixa eu te falar uma coisa, ter raça é ter dedicação. Não é fazer sozinho do jeito errado, do jeito mais difícil ou do jeito mais demorado. Você ainda não conseguiu conquistar a sua vaga porque você não consegue ter disciplina na hora dos estudos. Porque você não consegue aprender de verdade o que um professor te ensina durante uma aula. Você não conseguiu porque você trabalha o dia inteiro e quer estudar no final da noite, cansado. Você não consegue dedicar o tempo que você queria para os seus estudos e para o seu futuro. Mas se você realmente sonha em poder ajudar as pessoas, se você sonha em ter condições de proteger a sua família, se você sonha em trabalhar com algo realmente incrível, você vai precisar mudar algumas coisas. Mas eu sei que toda mudança, ela assusta. Mudar é difícil. Quando a gente pensa na mudança, a gente fica com medo. Então aqui eu queria te fazer a seguinte pergunta. Qual que é o seu maior medo? Como vai continuar sendo a sua vida se você não mudar? Imagina só você seguindo a sua vida, o resto da sua vida, exatamente do jeito que você está hoje. Eu sei que você não quer isso. Eu sei que você tem medo de não conseguir realizar o seu sonho. Tem medo de não conseguir ajudar as pessoas. Tem medo de não conseguir proteger nem mesmo sua própria família. Tem medo de reprovar. Eu sei de tudo isso. Eu também já passei por tudo isso. Eu sei como é e eu sei como superar. Eu já passei por cada pedra no caminho que você está enfrentando agora. Eu já tive a mesma sensação que você tem hoje. Eu já suspeitei que tinha algo de errado comigo. Achava que não era o meu momento, sei lá. Eu assistia as aulas, mas parecia que eu não entendia nada no final. E no fundo eu sabia que tinha algo de errado comigo. E no fundo você também sabe que tem algo de errado com você. Organização. Planejamento. Eu não seguia um plano de estudos. Eu fazia o que dava na telha. Eu fazia o que dava. E nem sempre isso é suficiente. E no fundo você sabe disso. Mas toda dificuldade que eu enfrentei quando eu era candidato, antes de eu ser aprovado e me tornar um policial, e toda dificuldade que você enfrenta agora, no seu momento, não é sua culpa. Você aprendeu errado a vida inteira. Na escola você estudava de um jeito tosco, só pra passar de ano. Você nunca aprendeu uma metodologia que fosse realmente eficiente. A maioria das pessoas nem sabe o que é isso ou pra que serve. A maioria só quer ir lá e assistir uma aula de matemática. Você aprendeu errado a vida inteira. Seus pais, na hora de te cobrar, só queriam ver o seu boletim com nota azul. Essa era a única preocupação durante toda a sua vida escolar. Sua preocupação era só em passar de ano. Mas e agora? Que você precisa realizar o seu sonho sendo aprovado na polícia militar. A forma que você estudou e aprendeu a sua vida inteira não te ajuda no momento mais importante da sua vida. Outra coisa que também eu sei que você passa. Infelizmente, as pessoas que estão ao seu redor, elas não te entendem. E poucas te apoiam. Se você hoje pegar um feriado e falar pras pessoas mais próximas de você que você vai precisar se desligar durante o feriado inteiro pra se concentrar e se dedicar nos seus estudos pra polícia militar, você acha mesmo que a maior parte das pessoas vão te apoiar e te incentivar? Ou as pessoas vão achar que é exagero? Que não é preciso isso? Que você pode aproveitar e curtir o feriado e depois você corre atrás e recupera? As pessoas não entendem o quão é importante isso pra você. Elas não entendem o tamanho do seu sonho em conquistar essa farda. E tudo isso que eu tô te falando, que eu sei que talvez você tá passando, eu também já passei. Tudo isso contribui com o fato de que até hoje você ainda não está pronto pra conquistar a sua farda. E é justamente por isso que eu quero te ajudar a dar um basta nessa situação e te mostrar realmente tudo o que você precisa fazer agora pra sair da situação que você tá e realmente entrar em uma rotina de estudos que vai te aprovar na polícia militar. Isso se realmente for o que você quer. Eu quero te mostrar o que realmente é importante pra você estudar e conseguir ser aprovado na polícia militar. Você não tem que ser bom em tudo. Você só precisa ser aprovado. Eu quero que nesse momento do vídeo você se imagine já dentro da polícia militar de São Paulo. Imagina que amanhã, quando o despertador tocar, você vai sair da sua casa e ir pro seu curso de formação. Você vai estar vibrando na escola de formação de soldados. Pensa que você vai encontrar pessoas incríveis lá que ralaram tanto quanto você pra poder estar ali. Pessoas que compartilham do mesmo sonho que o seu. Você não vai mais estar rodeado de pessoas que não conseguem te entender. Muito pelo contrário. Todo mundo que estiver à sua volta compartilha do mesmo sonho. ralou tanto quanto você. Eu quero que você imagina isso na sua vida. E eu quero te ajudar a tornar isso uma realidade. Eu quero te ajudar a chegar lá. Eu quero estar junto com você no dia da sua posse. Milhares de pessoas já tiveram a mesma dificuldade que você tem hoje. E hoje estão nas ruas, trabalhando e patrulhando. E pra você também chegar lá, você não precisa se matar de estudar. Você só precisa estudar na medida certa. E eu quero explicar tudo isso em detalhes pra você. Mas eu só vou conseguir te ajudar. E você só vai conseguir realmente transformar tudo isso em uma realidade na sua vida se você mudar. Se você entender que as coisas que você está fazendo até aqui, elas estão erradas. Se até hoje você não conseguiu ser aprovado e conquistar a sua farda, é porque você seguiu pelo caminho errado. Se você não entender isso, eu não consigo te ajudar. Eu quero que hoje você faça um pacto, um compromisso com você. Com o seu futuro e com o seu sonho. Você realmente quer ser um policial militar? Você realmente quer viver tudo isso na sua vida? Então você precisa fazer por merecer. Você precisa estar nos lugares certos. Ao lado das pessoas certas. Você precisa tomar as decisões certas. Daqui pra frente. Centenas de pessoas vão estar durante essa semana junto comigo, ao vivo. Durante as lives que eu vou realizar pra aprender passo a passo tudo que elas precisam fazer nos próximos meses pra conquistar uma vaga na polícia militar. Como que vai ser o plano de estudos que elas vão seguir? Cada detalhe que você precisa aplicar no seu dia a dia e na sua rotina, eu vou estar explicando pra centenas de pessoas durante esse evento. Como estudar, como ter disciplina, como se organizar. E se você realmente quer entrar pra polícia militar ao lado dessas centenas de pessoas, eu recomendo que você honre esse pacto com o seu futuro, com o seu sonho. E dedique esse tempo durante essa semana pra algo que realmente importa na sua vida. Eu espero que você esteja ao vivo junto comigo nessa segunda-feira, às 19 horas, aonde você vai aprender a superar tudo que tá te atrapalhando. Nós vamos passar por cima de todas as pedras no meio do caminho, juntos. Centenas de pessoas no mesmo lugar, com o mesmo sonho. Esse ano, a sua vida vai mudar. Se você ainda não confirmou a sua presença na nossa primeira live do Missão PM, já faz isso agora, aqui abaixo desse vídeo. Confirma a sua presença e esteja ao vivo, comigo, nessa segunda-feira, às 19 horas. Chegou a sua vez de viver tudo isso também. Chegou a sua vez de viver tudo isso também. Chegou a sua vez de viver tudo isso também, que você já faz isso também. Chegou a sua presença e esteja ao vivo,